Boa tarde para o resto do país Hoje a gente quer ver como está o clima Vocês querem ver? Vamos ver Vamos falar o clima apenas Agora a jornada de minha IP é apenas para falar que clima Olha aqui lá embaixo Prédio Minha mesa Minha mesa Minhas outras coisas Aqui está meu chinelo Aqui está minha TV Minha mesinha Olha Olha aqui meus brinquedos Minhas cores O aquário do peixe O peixe vai voltar aqui Mas o peixe vai voltar Bom É só por isso hoje Até a segunda edição